Música Clínica Bairro PT menos Pessoal Saúde atua tende paciente moras HIV SIDA no TBC Diretor Executivo Clínica Bairro PT Inácio dos Santos declara Pessoal Saúde neve contrato remata on a iha lorontor nulo ressin ida o flan dezembro tinen rinunrua ronulo ressin toru dificulta serviço iha clínica Bairro PT liuliu iha programa serviço controla paciente HIV no TBC Iha recurso humanos neveeta iha iha recurso mas tipurua Ida maka suporta maiho se serviço a apoio social e servida de auditorio social e gabinete vice-primer ministro e saskaz Nenha contrato neseito abril Nenha beeta se iha coize xira xe correnta be staff nonka correnta e tal staff be contrato o Fungus nebe mais neba Ma beeta e staff Tipo ida falimak ma e contrato me xe programa División Fungus Global Iha programa RUA Nenha be programa HIV SIDA o Malaria e TV Ma beek Infelizmente iha programa RUA ne Iha dezembro nela arane E 31 de dezembro se rekontrato Agora eta prosesu jele para tobe lasina memorandum o PR Maga torsian vacina Anto itene funsionar Koize 27 Be funsionar Nenha paro ten Anto agora dificultat Eta serbisu RUA Servis a HIV SIDA o TBC Kita iha Be pessoal nebe Iha Ma ibe Pessoal ser nebe Contrato si gabinete Apoio social e servida de auditorio social Isaskaz Ma ibe sir labela te cobre Ba programa RUA ne Tamba Servis u Haya idilipa Pasien emas Controla Mora sa HIV SIDA Eta ser Ema didikado Ema ser Ema didikado Eta paro ten Tamba fundus leihana E fundus nema E se divizan fundus global Sida Iha certeza Sida kasi Memerandum Eta paro Temporalement Iha pulan dezembro Tina rihun rua Ronulu Resintolu Pasien tenebe Resistu Iha klinika Bayru Pite Hamutuk Rihunhat Resin Usinu Merune Iha Moras Ispa Atus Itu Diarea Atus Tolu Resin No caso TBC Tolunulu Resin A HIV SIDA HITU Dengue Lima Nomora Seluctan Selina López Dilma Suzeti GMN